Atenção, conforme alertamos, continuam as apreensões de containers irregulares no Brasil. Não deixe que isso aconteça com sua mudança. Ligue hoje mesmo para Emerson Terra e faça o orçamento do seu container porta a porta cem por cento legal. Não corra riscos, a lei de bagagem é burocrática e você precisa da assessoria de um profissional experiente no Brasil. Mudando.net